Ministra da Saúde e ameaça o diretor do Serviço de Saúde do município Sira onde toma a responsabilidade de banir a ambulância multifunção ATK-LACON. Ministério da Saúde identifica o município Sira, mas se enfrenta problemas com a ambulância. Também o Ministério da Saúde distribuiu a ambulância multifunção em governo Sosa, no apoio russi, OEHAO, Ramutu Ksanolo, em Uza e a visita a Papa Francisco, o Mãe Timor-Leste. Já foi na entrega a ambulância Sanolo, neveu equipamento completo para o Diretor do Serviço de Saúde do município Sira. Ministra da Saúde, justo o Diretor do Serviço de Saúde Sira, toma a responsabilidade. Nós temos que fazer a ambulância, o utilizador Sira, a responsabilidade do gestor Sira, cuidar do município Sira, e nós temos que fazer a ambulância. Nós temos que fazer a mensagem, que a responsabilidade toma a consequência. O Diretor do Serviço de Saúde do município Manufari promete, sem cuidado a ambulância, não é o uso de tempo na rua, mas o governo Mós tem que compreender a condição na estrada e a área rural. Quando o patrimônio do Estado tem que ter a responsabilidade para atendimento de aqua comunidade. Isso é garantido, mas nessa caneta-fone também tem áreas mais remotas. Então, o município Heraknebe, Simo Ambulância Macanesan, Aileu, Ainaru, Baucau, Bobonaru, Hermera, Lauten, Manufari, Viqueque, Nocovalima. Da da União do Ministério do Saúde, se ralotam plano, o de compra ambulância, o de distribuir para o município Balum, que se enfrenta problemas com a ambulância. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN